Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Dois vezes no mesmo dia que esse dia. Gente, com a mesma roupa, porque a gente é desse. Olha só, a gente veio comentar o primeiro episódio de Miss Marvel. Este remédio que chegou para curar o MCU. Porque a Camela trouxe uma energia que, gente, salva tudo. Salva você, me salva. Inclusive, ontem saiu aqui no canal uma entrevista com os diretores da série. Eu dou muito chique, obrigada. E você pode assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu comento um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões sem spoiler. Sim. Então, se por acaso você não assistiu o primeiro episódio ainda, não continua aqui, vai lá ver e depois volta aqui. E semana que vem tem o vídeo do segundo episódio, porque a Disney errou muito em não postar os dois episódios hoje. Vai por mim. Quando vocês assistirem na semana que vem, vocês vão perceber que os dois episódios se casam muito bem e que eles deveriam estar juntos. É. Mas eu não mando na Disney ainda, né? Inclusive, na entrevista que rolou ontem, o cara fala que tem muitas coisas gravadas do segundo episódio que aparecem no primeiro. Foi feito pro primeiro, é. Miss Marvel é uma realidade que a Malacan oficialmente entrou no MCU e ninguém mais segura essa menina, porque ela já chegou estragando conceitos. E, além de tudo isso, ela chegou questionando o Kevin Feige. Então, ela já tem todo o nosso amor e carinho. Que ela já meteu um pro Kevin Feige, de que não era Terra 616, era Terra 1999. Ela disse que não tem como ser igual ao quadril, porque é tudo diferente. O Kevin Feige ficou triste. Tá sendo questionado pela geração que questiona. Eita, a Kamala é! A Kamala é a nova... É a nova geração. É a geração que fala, tá errado, faz de novo. É isso. Tá muito apaixonada pela personagem e a gente tá muito apaixonado por ela. Ela que a gente fala é a Emana, é a atriz que faz a Kamala. E ela é incrível. A energia Kamala é incrível. O episódio dá uma acelerada na gente. Dá. Como há muito tempo não dá, né? Tipo, Homem-Aranha dá essa acelerada na gente. Ele é gostoso! Eu acho que tem... A Marvel conseguiu encontrar um personagem, e nesse primeiro episódio já acontece muito isso, que conecta a gente a essa coisa diferente. Sim. Eu salvei aqui um tweet da Mari, que trabalha com a gente. Essa semana teve... Na semana passada teve também uma coletiva de imprensa. Tava todo mundo lá, todos os atores, todos os diretores, os roteiristas, todo mundo. O ator Mohan Kapoor, que interpreta Yusuf Khan, que é o irmão de Kamala. O irmão mais velho, é. Ele falou o seguinte na coletiva, abre aspas, é a história de uma família em uma terra que não é sua, mas eles a chamaram de lar. E isso é lindo. E, cara, eu até falei pra Mari quando ela destacou isso e falou, cara, esse daqui me emocionou muito. Eu falei, sim. E metade dos Estados Unidos não vai entender. É, não consegue entender. Eles moram e nasceram lá, só que essa família, assim como vários outros de origem muçulmana, se mudaram para os Estados Unidos por motivos diversos, políticos, econômicos, de sobrevivência, em busca da terra prometida, ainda que os Estados Unidos representam, é isso pra muita gente. Muitos brasileiros se mudam pra lá pelo mesmo motivo. É. E eles criaram uma cultura dentro deles ali, que mistura muito a convivência com a realidade dos Estados Unidos e as tradições religiosas e culturais daquele povo. E é complexo porque quem é mais velho sempre tenta trazer a cultura. Resgatar, né? Não deixar morrer a cultura original, né? E os mais novos tentam se adaptar do jeito que pode. Então, nesse primeiro episódio, a gente vê a Kamala querendo ir numa convenção de super-heróis e ela conversa com os pais e fala, cara, eu sou uma menina de 16 anos, vocês não confiam em mim? E eles, assim, eu não posso prender a minha filha porque ela não vive inserida dentro de uma cultura opressora, mas eu também não posso liberar demais. Eu perco. Que é um dos maiores medos dessas famílias que é perder a chance de passar pra frente. Eles não querem que morra as tradições. Que morra a cultura deles ali dentro daquele país. Então, é muito bonito ver que os pais passam pela mesma coisa que ela vai passar. E eles estão tentando se adaptar também, né? Esse negócio de deixar ela ir na Avenger Kong. Sim. Mas o pai vestido de Hulk, é bonitinho demais aqui. Nossa, é muito bonita essa cena. Essa cena é linda. E, cara, a gente entende ela também porque ela tá passando, ela quer ser aceita. E é legal, assim, tem algumas coisas do irmão dela que a gente vê mais no segundo episódio, então vou deixar pra comentar semana que vem. Mas só o apoio dele a ela, nesse primeiro episódio, já mostra uma diferença também. Porque ele é homem e ele é o irmão mais velho. Ele tem mais privilégios pela cultura, pela religião e pelo status social do homem. Que, independente de ser de origem muçulmana, já é o modus operandi de qualquer família que tem um homem e uma menina em casa, uma mulher em casa. Mas ele tá ali pra ajudar a Kamala. E ele ajuda, de verdade. Não é, ah, o irmão tentando passar pano pros pais. É. Não, ele realmente apoia ela. E ela tem uma pressa, né, de ser jovem. E aí ela critica com muita ferocidade. Sim. Se fosse ele, vocês deixariam porque ele é o homem. E é verdade. E é verdade. Só que ela tem muita pressa, né? E todo mundo ao redor dela entende essa pressa dela e tipo... Calma, sabe? Calma. Vamos conversar? E aí depois a gente tem o extremo oposto. Os pais sendo conciliadores, tentando entender que ela gosta daquilo, que ela é fã e querendo ajudar de alguma forma, equilibrando os pratinhos. Mantendo a proteção dela dentro da bolha familiar, que é o pai indo junto com a convenção. E ao mesmo tempo não tanto do jeito que ela queria. Tipo, não vamos de cosplay de Miss Marvel, de Capitã Marvel. Vamos de cosplay de Hulk, que a roupa é larga. Enfim, é mais lúdico, né? Na cena anterior desse negócio do Hulk, ela tá incomodada com a roupa também porque faz ela refletir naquela voz da mãe que fica aí coando na cabeça. Ela se vê, ela se acha bonita com a roupa, mas aí ela olha e fala ela tem razão. Tá muito exposto. Tá muito justo, né? E aí ela tenta esconder de alguma forma. Aí vem o desagradar da geração mais jovem, que não gosta de ser contrariada também e acha que tudo é ruim. Que todas as opiniões diferentes da dela estão erradas. Agride emocionalmente a família dela, o que também tá errado. Então tá todo mundo errado. A grande parada que acontece nesse... Além da Avenger Kong, é como a Kamala tem os poderes dela. Que era uma grande discussão. Então... Como que isso vai ser resolvido. Sim. E aí eu já até queria dizer que eu entendo que pra galera de quadrinhos que conhece os personagens originalmente... A origem dela, né? Poxa, mudou o poder, mudou a origem, mudou isso, mudou aquilo, mas aquilo. Opinião de quem zero leu Kamala Khan e só conhece a internet e o que foi apresentado da personagem até agora. Eu amei tudo. Cara, é lindo. É lindo. Eu amei. O visual é lindo. Sim. Eu acho que o lance da pulseira... Foi muito legal. Dá tanta possibilidade. Sim. Porque assim, a gente sabe que muitos artefatos com tecnologias alienígenas através de Eternos foram inseridos na Terra há muito tempo. A gente viu isso em Shang-Chi. Tem ali uma história super complexa sobre o misticismo daquela região do Shang-Chi. É. E agora, a gente tem uma história mais complexa sobre o misticismo dessa região de Kamala Khan. Eu acho que pode fazer uma conexão que vai ser muito agradável, inclusive pra dar uma enaltecida em Eternos. Sim. E respeitar... As culturas são povos antiguíssimos que viveram coisas que a gente não tem nem noção. A gente tá literalmente engatinhando perto dessas culturas. Então, nada mais justo que eles coloquem esses artefatos e essas histórias de gerações, de cultura, de tradições nessa galera. Exato. Eu acho justíssimo. E dá um embasamento pra Cavaleiro Negro que a gente já não viu nada. Exatamente. Dá um embasamento, inclusive, pra Cavaleiro da Lua. Sim, que segue o mesmo princípio. Segue o mesmo princípio. Vai pra galera dos egípcios que também tem, assim, não são deuses aleatórios que você vê pintado em parede. É cultura, é história pra eles. É. Faz parte de quem eles são. Então, acho que tá sendo muito respeitoso da Marvel tudo isso. Exato. Claro que não tenho nenhum tipo de embasamento cultural ou religioso pra dizer o que tá certo ou errado dentro do que a Marvel tá fazendo. Mas eu imagino que eles tenham ali uma licença poética por ser um universo que não existe. Não existe herói. E é legal porque é bem uma pegada a Lanterna Verde, né? Esse poder dela. É um artefato que ela usa e que através da criatividade dela e da força de vontade dela ela não tem limites no poder. Sim. A gente viu muito pouco mas a gente viu que ela é muito criativa. Ela tá o tempo todo criando. Ela tá o tempo todo visualizando uma realidade que tá vindo da cabeça dela fantasiosa e que agora talvez através desse novo poder ela consiga trazer um pouco dessa criatividade dela pro externo através do poder dela. Não existem limites. Não. Não é só esticar o braço. Entendeu? E o segundo episódio a gente fala mais sobre isso. Isso. Porque tem mais coisa. Mas assim aquela convenção dos Vingadores sequência maravilhosa dela como cosplay como fã a galera lá surtada no fandom gente aquilo ali é muita gente dentro da Marvel sabe? Inclusive os diretores comentaram sobre isso na entrevista de novo o link tá aqui que eles disseram que eles ficaram tipo surtados tirando foto e fazendo várias paradas por fã porque eles são fãs. É. E aí a galera da produção falou gente vamos trabalhar e eles tiveram que parar e voltar. Imagina você montar um Homem-Formiga gigante incrível incrível você vai querer tirar uma selfie com tudo que tem ali dentro e que não precisa ser perfeito porque é uma convenção feita por fãs exato então não tem nenhum vínculo com os estúdios e com quem ai gente essa série é um cristal a identidade visual da série incrível a fotografia maravilhosa a trilha sonora deusa demais eu tô apaixonada não parece Homem-Aranha não parece Homem-Aranha no Aranhaverso esse negócio eles estão andando conversando sobre Capitã Marvel e aí o grafite da parede conta aquela história também inclusive Homem-Aranha tanto do MCU quanto o Aranhaverso são referências para a criação de Miss Marvel nunca errou nunca nunca aliás se você não gostou de Miss Marvel eu não quero nem papo na boa não quero eu sou o clubinho Kamala Khan clubinho Miss Marvel que defenderei independente de todas as decisões dela a partir de agora e a gente já pode garantir que o segundo episódio esse episódio é perfeito é melhor o segundo é melhor é melhor e assim são seis episódios pra mim só fica melhor eu nem vi os outros só que o segundo mas pra mim só melhora até o final gente essa menina essa menina vai estar no cinema daqui a pouco vai estar no filme da Capitã Marvel e assim quer dizer de todas as Marvels que existem no MCU atualmente imagina essa garota olhando Carol Danvers então a grande parada é essa garota vai morrer tem cena pós-crédito todos os episódios possuem a sua cena pós-crédito mas a grande questão e a grande parada é será que ela encontra a Carol Danvers no final? ai gente eu espero porque assim se ela for presa Carol Danvers podia ajudar né e aí já faz o vínculo com o novo filme tudo que a Marvel precisa vamos ser realistas aqui galera hater odiou Carol Danvers galera hater odiou Capitã Marvel ah porque tinha uma parte do fandom que queria o Capitão Marvel ah porque tinha uma parte do fandom que tava falando que menina Brilharson não ri ah tem que rir agora pra agradar a fandom as pessoas ficaram reclamando de Capitã Marvel ai a Marvel falou ah é eu vou botar uma fã dentro do meu universo que ai você vai ter que o que? me engolir tacou-lhe Miss Marvel com esse nível de carisma ela tá aqui ó carisma lá em cima cores lá em cima felicidade lá em cima explosão de diálogos incríveis explosão de referência tudo ela é fã da Carol Danvers e ai o que a galera já pensa? pô se ela tá falando vamos prestar atenção aqui ela é fã por algum motivo e ela te dá prova já no primeiro episódio elas já fazem uma lista de por que você tem que amar a Carol Danvers exato e assim é legal também que a gente descobre como a humanidade sabe detalhes da guerra porque o Scott Lang resolveu contar tudo em podcast é isso e ai o que é incrível e super combina com o personagem e ai o que eu penso quando a mente qual é a melhor forma de conectar ervilhas inconsequentes com aquilo que a Marvel quer realmente contar agora de história eu não sei é trazendo o Carol Danvers para a Miss Marvel sim porque ai eles vão falar assim gente tá vendo essa garota inconsequente aqui que fica rindo e conversando todo mundo o tempo todo ela é adolescente a energia adolescente faz com que ela seja assim sabe a Carol Danvers ela era uma militar ah não fica rindo para todo mundo anjo na boa tu encontra um soldadinho na rua qualquer um ele sorri para você para te dar bom dia só para entender não faz né então Carol Danvers também não está fazendo exato e ai mas talvez a Miss Marvel consiga mostrar para a gente é isso o outro lado da Marvel é porque é uma fã a Capta Marvel existe no mundo alienígena ela não vive aqui na Terra gente ela não quer papo com o humano ela vive lá nos espaços porque ela não é o universo eu acho que não vai ter esse nível de participação na série da Miss Marvel mas isso a gente pode ver no filme dela então mas é isso que eu estou falando se eles trouxerem a Capta Marvel só para salvar a Miss Marvel no final da série alguma coisa assim abre o precedente para ela participar do filme da Capitã e a galera vai querer estar lá vendo o filme da Capitã com outros olhos então a Marvel o Kevin Feige gente assim ele não dá pontos em nó entendeu não dá não dá ele está lá pensando como eu posso convencer esse hater a ser fã sabe ele tem um borde na sala dele escrito fã e hater e ele trabalha o hater aqui o tempo todo é isso por exemplo hoje eu estou hater de Doutor Estranho certeza que minha foto está lá e ele tentando me converter como converter a Cris dorme aí com essa Kevin Feige comenta aqui o que você achou da estreia de Miss Marvel vai lá assistir minha entrevista por gentileza e o que você acha que acontece no segundo episódio a gente quer ver a gente já sabe sim beijo e até a próxima tchau 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 tchau